Meu coração acelerou Cores e promessas Mas como encarar O medo de amar outra vez Eu sei que você também Sofreu Estar sem ninguém Vou me aproximar e declarar Um passo a mais Eu morri e renasci te esperando Eu te amei muito mais de mil anos Te amarei mais mil Muito, muito mais de mil O tempo chega e enfim A alegria voltou pra mim Coragem terei De me contar o que eu passei Só eu sei Por onde eu andei O quanto chorei E cada segundo Te esperei Um passo a mais Eu morri e renasci te esperando Eu te amei muito mais de mil anos Te amarei mais mil Muito, muito, muito mais de mil Eu morri e renasci te esperando Eu te amei muito mais de mil anos Te amarei mais mil Muito, muito, muito mais de mil Um passo a mais Um passo a mais Um passo a mais Eu morri e renasci te esperando Eu te amei muito mais de mil anos Te amarei mais mil Por muito, muito, muito mais de mil Eu morri e renasci te esperando Eu morri e renasci te esperando Eu te amei muito mais de mil Eu morri e renasci te esperando Te amarei mais mil Eu morri e renasci te esperando Eu te amarei mais mil Eu morri e renasci te esperando Eu morri e renasci te esperando Eu te amarei mais mil Eu te amarei mais mil Eu te amarei mais mil